A CIDADE NO BRASIL Os PJ Masks são os PJ Masks Os heróis de pijama são PJ Masks! É uma coleira de cachorro Por que é uma coleira de gato? Muito bem, onde está o gato? Vamos ver se tem alguma informação no pingente Está escrito menino gato Tem algo estranho aqui É, melhor checarmos isso Os PJ Masks já vão chegar! Nós já devemos nos dias ao mar! É noite na cidade E um time corajoso de heróis Está pronto para encarar os vilões malvados E impedi-los de estragar o seu dia A maya se torna Corujita! É! O colega se torna Plaga de joão É! O cono se torna Menino gato Os PJ Masks! Os PJ Masks! Pedir robô Examine O que é isso? Esse é o gato? Você não sabe? E se tiver um pobre gatinho perdido lá fora? Precisamos salvá-lo Para o pelino morto! Ouvidos de gato Super velocidade de gato! Menino gato! Espere! Em cima desta árvore O gatinho deve ter ficado preso Não se preocupe, gatinho! Eu tiro você daí! Tudo bem, amiguinho Tudo vai ficar... Espere! O que será que é isso? Ei! Menino gato! Uou! O que aconteceu? Menino gato? O que? O que foi? Você virou... Um gato! Eu virei o quê? Não seja, Bobo! Miau! 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 Não! Ei, veja um rato! Eu peguei você! Eu peguei você! Você é tão fofo! Você é sim! Ele não é fofo, mestre! Oh, meu! Era uma armadilha! Oh, olá, PJ Pestes! Ou seria PJ Pets? O que você fez comigo? Ei, uma pena! É minha! É minha! Ora, eu te transformei em um gato! Não apenas em um gatinho qualquer, na bolinha de abraçar mais fofinha de todas. Você é sim! Agora, onde eu estava? Ah, sim! Eu apresento a minha maior invenção de todas! O raio metamorfo animal! Com isto, eu posso transformar qualquer um no animal que eu quiser! Está bem, mas por quê? Sabe, eu sempre quis o meu próprio zoológico. E o robô queria um animal de estimação. Então, eu pensei, por que não transformar todos essas cidades em animais? Ah, certo! E assim que eu terminar, eu vou dominar o mundo! É, só que isso não vai acontecer! Ah, é mesmo? Eu gostei do gato, menino gato, mestre. Posso ficar com ele? Posso, posso, posso! Por favor! Ah, por que não? Mas você terá que cuidar muito bem dele. Você sabe, alimentá-lo, limpar a sujeira. Eca! Eu cuidarei, mestre, eu prometo. Romil, me transforme de volta, agora mesmo! Depois de prometer um bichinho para o robô... Ah, não. E é só uma questão de tempo até eu ter um lagarto e uma coruja no meu zoológico. Aqui, lagartixo, lagartixo! 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 Eu vou pegar o menino gato de volta! O que está fazendo? Você quer ser um lagarto no zoológico do Romeu pelo resto da sua vida? Ah, precisamos de um plano. Ah, amizade, isso. Movimento errado, robô. Com superpoderes ou não, ainda sou rápida o suficiente para fugir. Até logo! Por acaso, isso é comida de gato? Eu amo comida de gato! Essa não! Eu estou começando a agir como um gato! Vamos, menino gato! Você é um herói! Você resiste a uma comida deliciosa! Miau! Ah! O robô está feliz! Ei, pare com isso! Ah! Quem não gosta de um carinho? Brrr! Ah! Ele comeu comida de gato! Menino gato, você está bem? Não se preocupem, eu tenho um plano. Ouviu isso? Ele tem um plano. Ah! As coçadinhas no queixo são as melhores. Brrr! O que dizia? Eu não entendo. Não se preocupe, menino gato. Faremos você voltar ao normal. Hã? Hã? Eu não estou gostando disso, mestre. Você disse que eu podia ficar com um gatinho menino gato. É claro que pode, robô. Então eu vou esmagar o raio metamorfo animal para que ninguém o tire de mim. Essa é uma péssima ideia. Por que destruiria o raio metamorfo animal quando precisam transformar todos em animais de estimação? Por que, mestre? Os PJ Masks sempre te derrotam. Eu... Eu não diria que é sempre. Ah, eu diria. Todas as vezes. Brrr! E é por isso que eu preciso quebrá-lo para manter o meu gatinho precioso. Brrr! Ouviu que o robô vai destruir o raio metamorfo animal? Temos que salvar o menino gato antes que seja tarde. Brrr! Brrr! Você não pode dizer não. Isso é uma ordem. Não. Certo. Eu mesmo vou atrás deles. Precisamos ir. Ou não. Não. Não posso deixar o Romeo transformar os meus amigos e mais ninguém em animais de estimação. Yahoo! Oh! Volte aqui! O que foi que você pegou? O menino gato está se tornando mais gato a cada minuto. Então precisamos atraí-lo da maneira que pudermos. Ah-ha! Cadê o menino gato? Está com o robô. Provavelmente colocando roupinhas combinando. Eu não preciso do robô para isso. Não precisa mesmo. Yeah! Ah! 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 Não é justo! Espere, gatinho menino gato. Uou! De que lado você está? Sugadinho, mestre. Preciso esmagar o raio metamorfo animal. Não! 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 Virória do robô! Menino gato! Olhe! Ei! Vejam isso! Tem um pontinho vermelho no chão. Eu não sei porquê, mas eu preciso pegar aquele pontinho. Cuidado, gatinho tolo! Estou quase pegando. Ei! Aonde ele foi? É! Uou! Cuidado, gatinho. Fogou! Me põe no chão. Uou! Uf! Ei! Espere por mim. Romeo, onde fica o botão de reverter? Eu nunca vou falar. Está bem. Então escolhe o tipo de animal que você quer ser. Não faria isso. Ah! Ah! Não! Por favor! Por favor! Por favor! Eu não quero ser um animal. Já cansei de animais. O botão de reverter é do lado. Uhul! Ué! Espere um nanosegundo. Oh! Ah! Hum? O quê? Ei! Uhul! Ah! Pare com isso. Ei! Isso! Ah! Ei, menino gato! Menino gato, pegue o pontinho, pegue o pontinho. Bom garoto. Fique parado, menino gato. Tudo bem, gatinho menino gato? Está comigo agora. Acertei! Tudo bem. Coçar o meu queixo agora ficou estranho. Desculpe, robô. Tenho que ir. Ei, robô. Obrigado por cuidar tão bem de mim. Será ótimo com o animal de estimação de verdade. Você acha mesmo? Talvez o mestre me deixe ter o meu próprio gato um dia. Desculpe, robô. E boa tentativa, Romeu. Esse era um plano perfeito. E você tinha que estragá-lo querendo ter um gato. Desculpe, mestre. Mestre, eu posso ter um gato de verdade, por favor? Por favor? Eu vou pensar no assunto. Como você se sente? Bem, eu acho. Ei, nós temos comida de gato lá no QG? Pede em Mestre pela vitória com o meu Deus. Porque durante a noite o dia é da luz. Lagartixo, o mestre das profundezas. Ai, Greg, você é tão bom com coisas aquáticas. O mestre das profundezas. Sou eu. Posso tentar? Brincar com água sem se molhar. Esse é o sonho de todo gato. Lagartixas ofegantes. Ele sumiu. Você apertou o botão de mergulho, Connor? Eu não encostei em nada. Alguma coisa o pegou. Alguma coisa aqui. Está lá embaixo. Preparado para uma missão subaquática? Mestre das profundezas. Os PJ Masks já vão chegar. Noite adentro. O dia é sopado. É noite na cidade. E um time corajoso de heróis está pronto para encarar os vilões malvados e impedi-los de estragar o seu dia. E um time corajoso de heróis está pronto para encarar os vilões malvados. Os PJ Masks! Quero o meu submarino de volta. Não é só o seu submarino. Vejam isso. Pelos meus bigodes de gato. Tentáculos? Seria algum tipo de polvo? Polvos não costumam viver em canais. E esses tentáculos parecem brilhantes e metálicos. São braços de robô. É o Romeo com o robô dele. Estão embaixo da água. Esses braços estão por todo lado. Roubando coisas. Peguem todos os veículos. Você vem também, PJ Robô. Se os braços do robô estão por todo lugar, nós temos que estar em todo lugar. E isso significa embaixo da água também. Olhe para mim, PJ Robô. Mergulhar é comigo mesmo. Isso vai ser facinho, facinho para o lagartinho. Estão tudo bem. Cuidado, pessoal. Uau! Atiraram bolas de velas. Continue, equipe. Sim, tudo que foi roubado é de metal. Por que será que o robô quer isso? Eu vou voltar lá para descobrir. Isso, lagartixo. Mostre ao robô do que o mestre das profundezas é capaz. Cuidaremos do que pudermos por terra. Ele está fazendo braços extras com essas coisas. Ele é realmente igual a um polvo. Já foi fundo demais, Romeu. Prepare-se para uma aula de natação. Você não me pega no meu robô-polvo. Serpentes rasejantes. Está escuro. Ficou assustado? Ficou assustado? Ficou assustado? Você que está em águas profundas agora, pernas de lagart. Segui-los lá dentro? Acho que eu deveria. A Corujita e o menino gato estão contando comigo. Não enxergo nada. Boa ideia. Sabe, talvez eles devessem ser mais claros. Retornar à superfície. Trabalho mecânico essencial necessário. Eu não esperava você de volta tão cedo. Algo errado? Não, tudo certo. O mestre das profundezas está no controle. Vidi, robô. Eu só preciso deixar aqueles faróis mais claros, se lembra? Ah, sim. Você vai querer enxergar claramente quando o meu robô-polvo me ajudar a dominar o mundo. É, esse foi o outro motivo pelo qual eu subi. Para contar que o robô está pegando tudo de metal e transformando em... Braços flexíveis. Braços flexíveis de robô-polvo, para ser exato. Logo, eles alcançaram o mundo inteiro. Todos terão que fazer o que eu disser. Ou então serão agarrados. E depois? Depois eu... Não soltarei ninguém a menos que façam o que eu disser. Para sempre! Não se o mestre das profundezas te pegar primeiro. Certo, lagartixo? Claro! É lagartixo móvel, balançar e lançar. O que é? Lagartixas ofegantes, ele é rápido! Ah, robô-polvo. Lá vem ele. Mas ele será corajoso o suficiente para seguir o Grande Romeu das Profundezas? Ha, ha, ha! Eu sabia que não ia entrar nessa caverna assustadora. O que torna o meu plano de construir robôs-polvos embaixo d'água ainda mais genial. Eu sei que é preciso. É agora ou nunca. Que lugar é este? Rapidense, contorcionista! Ei! Me deixe ir! Ai, ai! O meu tentáculo! O mestre das profundezas o puxou! Ah, meu pobre, pobre robô! Ah, bem... Eu acho que entenderam. Agora, vamos! Foi um puxão bem forte o que eu dei. Uau, lagartixo! Tinha tentáculos por toda parte. E de repente, se foram, o que você fez lá embaixo? Ah, foi meio que por acidente. Ah! Ha! Acha mesmo que uma esticadinha de tentáculo me faria abandonar meu plano? Foi só uma distração para eu pegar os seus veículos. Agora que tenho eles, nada pode me impedir de pegar o QG de vocês! Apenas esboaçantes, o robô-polvo está ainda mais forte do que antes. Os tentáculos estão mais longos também. Com tudo aquilo que ele pegou, ele vai usar nossos veículos e o QG para fazer mais braços. É tudo minha culpa. Do que está falando? Você foi ótimo lá embaixo. Um completo mestre das profundezas. Está mais para mestre do desastre. Tinha uma caverna escura e assustadora e eu fiquei com medo. Mas você não é um lagarto medroso. Não importa o que o Romeu diz. Nós não deveríamos ter exagerado sobre mergulhar, ser com você mesmo. Deveríamos ter ajudado. E quem sabe poderíamos? Se tivesse nos contado sobre isso antes. Tem razão! Eu sou o mestre! E eu vou mais fundo que nunca! Viu? Se fizer um looping desse jeito, pode se esquivar dos tentáculos. E não se esqueça, o robô-polvo pode ter um monte de braços, mas caudas também são úteis. Obrigado, pessoal! É hora de ser um herói! Superadeira, infeste lagarto! O que deu mel, seu balde de parafusos? Me ajuda, mestre! Nada em loom do lagarto! Socorro! Esta cauda é útil mesmo! Acabou, robô-polvo! Você não pode escapar do mestre das profundezas! Eba! Ele conseguiu! Pelo menos é o que eu espero. Eu não estou vendo ele. Espere por mim, mestre. Eu pego vocês da próxima vez, DJ Pastis! Claro que pega. E obrigada por deixar isto para trás. Tem muito mais lá no fundo do fosso. Todos se curvem para o mestre das profundezas. Ah, o mestre não teria conseguido sem seus amigos da Terra. Ei, uma ajudinha cairia bem. Entendido. Vamos colocar tudo de volta em seu lugar. Começando por isto. Ah, mestre das profundezas, se preparando para mergulhar. PJ Masks, pela vitória comemorando. Porque durar shows onde eles são compadores. Transcrição e Legendas Pedro Negri